Salve galera, Black Jogger aqui com mais uma luta top pra vocês Galera, não esquece de deixar o seu like não, curta aí, por favor, se inscreva, compartilha Vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história, de jogos aliados, esse tem que ser o maior Vamos juntar então, contando com vocês aí, e ó, não esquece hein Normalmente às oito e meia de segunda a sábado, temos live Oito e meia da noite, viu, é o pai fio, cê é louco Não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal, e se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Seiya. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti